O Índia, aonde estarás? O Índia, quando voltarás? O Índia, aonde estarás? O Índia, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero se não a encontro Quando eu me aperto em meus braços Me entrego ao fracasso, até fico tonto Eu preciso lhe dar meu amor E sentir seu calor como antigamente Eu preciso falar com seu pai Para que ele aceite o nosso casamento Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, quando voltarás? Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero se não a encontro Quando eu me aperto em meus braços Entrego ao fracasso, até fico tonto Eu preciso lhe dar meu amor Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, quando voltarás? Netinho, Netinho Grito Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Tinha tantas coisas lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama Mas é segredo e não pode revelar Passa o tempo que passar Que esteja onde estiver Para sempre irei de te amar Passa o tempo que passar Que esteja onde estiver Para sempre irei de te amar Quem será que me escreveu Uma carta assim sem nome Pois não é justo jogar assim com o homem Fazendo-os brincadeira de amor Quem será que tem coragem De usar o sentimento Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever, mas põe o nome, por favor Quem será que me escreveu uma carta assim sem nome? Pois não é justo jogar assim com o homem Fazendo-os brincadeira de amor Quem será que tem coragem De usar o sentimento Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever, mas põe o nome, por favor Quem será que me escreveu uma carta assim sem nome? Pois não é justo jogar assim com o homem Fazendo-os brincadeira de amor Quem será que tem coragem Quem será que tem coragem De usar o sentimento Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever, mas põe o nome, por favor Fazer um homem perder todo o seu tempo Trio Netinho Brito Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios Muito coloridos e gente a correr Mas entre o povo que passa eu não vejo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam Enquanto eles brincavam Cantando eu estava Num canto a chorar Namorei outra garota Que sinto vergonha Até dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Paro em frente ao cinema Que lindo cartaz Em exibições Os casais de namorados Entrando abraçados Que lindo é o leão Só eu me sinto perdido Andando sozinho Querendo entender Por que com o negro destino Me roubo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui 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 Vento que venta lá fora Vento que venta lá fora Leva essa saudade embora E barre do meu pensamento Esse pesadelo Chuva que lava a calçada Lava também minha mágoa E chora no ouvido dela Esse meu apelo Vento que viaja o mundo Tem pena de um vagabundo Que não se aguenta mais De tanto sofrimento Chuva quando for cair Faz barulho pra ela ouvir Mas não precisa cair Chuva que lava a calçada Chuva que lava a calçada Lava também minha mágoa E chora no ouvido dela Esse meu apelo Vento que viaja o mundo Tem pena de um vagabundo Tem pena de um vagabundo Que não se aguenta mais Diz pra ela Diz pra ela que esse amor é meu Tá sofrendo na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Comprei andas Música Diz pra ela Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma